Vamos agora entrevistar o pastor Hernandes Dias Lopes, finzinho do dia, imagino que você passou aí um dia de trabalho, um dia talvez cansativo e você agora tá nesse final de noite aí deitado, talvez tomou seu banho, talvez esteja bem descansado e nesse momento então a gente vai falar sobre o Evangelho, são muitas as pessoas que ouvem falar do Evangelho, mas na realidade o que significa o Evangelho? Você precisa do Evangelho? O que de fato vem a ser essa necessidade que nós temos do Evangelho? E aí o pastor Hernandes Dias Lopes que está aqui comigo vai conversar exatamente sobre isso, a gente vai pensar um pouquinho sobre por que eu preciso do Evangelho. Pastor Hernandes, boa noite, seja bem-vindo mais um ano em Campina Grande. Boa noite Lázaro, pra mim é uma honra e um privilégio estar aqui mais uma vez e muito feliz por participar da abertura desta 26ª conferência e espero que o nosso bate-papo aqui possa ser esclarecedor e abençoador para as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Pastor, quando a gente fala sobre o Evangelho, são muitas as religiões que afirmam-se cristãs que falam do Evangelho e nós sabemos que a própria Bíblia diz que nós precisamos do Evangelho. E aí a pergunta é, por que nós precisamos do Evangelho? Bom, primeiramente o Evangelho, Lázaro, ele é a boa nova da salvação oferecida por Deus gratuitamente em seu Filho Jesus Cristo, quando nós, pela fé, nos apropriamos desse presente. Limitar o Evangelho, apenas uma pessoa, por exemplo, que está passando uma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja prisioneira de algum hábito ou vício, de alguma mazela da vida, pode levar algumas pessoas a pensar assim, bom, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu sou próspero e eu vivo em paz com a minha família, com os meus amigos, a minha vida é muito boa. Por que que eu preciso do Evangelho? O Evangelho é para aquele que está arrebentado emocionalmente, aquele que está caído moralmente, aquele que está enfrentando uma crise, seja pessoal, familiar, seja no trabalho, mas o Evangelho é uma oferta de Deus, não apenas porque estão arruinados, para todo ser humano, porque aquele que está vivendo na prosperidade, na saúde, na bonança, ele tem tanta carência do Evangelho, como alguém que está na sarjeta. Ele está tão afastado de Deus ou tão perdido quanto qualquer outra pessoa. O argumento de Paulo aos romanos é que tanto os pagãos que se renderam à imoralidade, à idolatria e à imoralidade, quanto os moralistas, quanto os judeus legalistas, todos estão encerrados na mesma realidade, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o Evangelho é para todos os homens. Não há um cidadão, uma pessoa neste mundo, não importa a cor da sua pele, não importa a conta bancária, não importa os diplomas da parede, todos precisam desesperadamente do Evangelho, porque não há salvação a não ser em Jesus. E só Jesus pode salvar. E essa é a oferta do Evangelho. Se por acaso estou domingo a domingo frequentando uma igreja, e essa igreja se diz então pregadora do Evangelho, como eu posso, ao ouvir, domingo após domingo, identificar se de fato aquela igreja está pregando o genuíno Evangelho de Cristo. Bom, é preciso ser crente iberiano. A igreja de Bereia é uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, e aquela igreja criou um hábito, de sempre que um pregador ia abrir a Bíblia para pregar, ela conferia se aquilo de fato estava alinhado com o ensino das Escrituras. Nem todo mundo que diz que está pregando a verdade, está pregando a verdade. É preciso que aquele que está ouvindo tenha ouvidos atentos, tenha filtro, tenha capacidade de olhar, de ouvir, e dizer, então, isso aqui está escrito mesmo nas Escrituras, é assim mesmo. Mas se divergir alguma coisa da Escritura, ele fala, olha, isso aqui está errado. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, não apenas o pregador tem o compromisso de pregar a verdade, mas quem está ouvindo tem que ter filtro, para saber se o que está sendo pregado é a verdade. Agora, para que haja esse filtro, é preciso estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Nós vivemos na geração mais privilegiada, no sentido de acesso ao conhecimento, inclusive o conhecimento bíblico e doutrinário, mas vivemos também, ao mesmo tempo, uma geração analfabeta da Bíblia. Então, para nós termos crentes maduros, crentes que amam a verdade, que pregam a verdade, que primam pela verdade, é preciso que tenhamos crentes comprometidos com o estudo das Escrituras, da palavra de Deus. Se eu tenho um familiar que ainda não conhece o Senhor Jesus, como eu poderia, então, levar... Tem muitas pessoas que não evangelizam porque acham que talvez não conheçam, ou não sejam pregadoras, não tenham conhecimento teológico profundo, se eu tenho um familiar e quero falar do Evangelho, como eu poderia fazer isso de maneira simples? O Evangelho é simples, se você parar para perceber, a maioria dos crentes tem conhecimento suficiente para compartilhar com alguém a sua fé. Se uma pessoa não souber nada, mas absolutamente nada, ainda assim ela pode dar o seguinte testemunho, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego, e agora eu vejo. É o testemunho de Filipe, vem ver. Se a pessoa foi transformada pelo Evangelho e pela Graça de Deus, a própria vida dela já é um eloquente sermão. Agora, as verdades do Evangelho são simples e pregadas no poder do Espírito Santo. Porque não é o meu argumento, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento profundo, é que vai tocar o coração das pessoas. Às vezes as palavras mais simples. Isso me lembra, me permita eu contar esse fato? Um irmão da igreja, levou um visitante, que era um homem muito culto, era um ateu, mas muito culto, intelectual, e com muito empenho ele conseguiu levar aquele cidadão ao culto. E o pregador pregou uma mensagem muito erudita, porque queria impressioná-lo. Só que tinha um senhor sentado do lado dele, que era analfabeto. E deu as boas-vindas para ele, e ele falou, a senhora é bem-vinda aqui. O senhor já recebeu Jesus no seu coração? Se o senhor não tiver Jesus, o senhor vai para o inferno. E aí a pessoa que estava levando o visitante, ilustre, ficou muito chateada, porque foi uma abordagem assim meio rude, meio grotesca, meio grossa, meio delicada. E depois, aquele homem ateu foi muito quebrantado. As lágrimas rolavam no seu rosto. E aí, esse visitante, essa pessoa que levou, dizia assim, qual palavra do nosso pastor hoje, tocou o seu coração? Vejo que o senhor está emocionado. Não, o pregador falou, me emocionou nada, não tocou nada. Foi a palavra daquele homem do meu lado lá. Que falou que se eu não tiver Jesus, eu vou para o inferno. Isso mexeu comigo. Então, não é a riqueza do argumento que vai necessariamente tocar o coração. Qualquer pessoa salva pode evangelizar e pode testemunhar da sua fé. É óbvio que precisamos nos preparar para dar razão da esperança que há em nós. Mas, testemunhar o evangelho não é para uma elite. Testemunhar o evangelho é o compromisso de toda pessoa que for alcançada pela graça de Deus. Eu queria aproveitar essa última pergunta, para o senhor, olhando para aquela câmera ali, o senhor dar uma mensagem para quem está nos assistindo, nesse exato momento. Talvez essa pessoa ouviu sua pregação, está aqui acompanhando o evento, está ouvindo essa entrevista, e ela talvez ainda não entregou sua vida ao senhor Jesus. E eu queria que o senhor fizesse um apelo para essa pessoa, falando do evangelho, e pregando o evangelho para ela, para quem sabe, na sua casa, ela possa hoje ter esse encontro com o senhor. Primeiro, que privilégio você me oferece de entrar na sua casa, de poder compartilhar com você a beleza, a riqueza da mensagem do evangelho, que é uma oferta do amor, da graça de Deus para você. Deus conhece você, Deus conhece o seu nome, Deus conhece você antes mesmo de você ter nascido. Deus se importa com você, Deus ama você. E Deus provou o amor dele por você, quando mandou o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Não há maior amor do que este. Deus amou você, Deus amou a mim. Não porque havia em nós alguma coisa que despertasse o amor de Deus. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, diz a Bíblia, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Então Deus ama você. E Deus não colocou nas nuvens, em letras de fogo, eu amo você. Deus esculpiu na cruz do Calvário, eu amo você. Jesus morreu por você, para que você pudesse desfrutar de uma vida plena, feliz, a própria vida eterna. Deus quer salvar você. Deus pode perdoar você. Deus pode tirar a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos. Deus pode tirar o seu coração de pedra e dar para você um coração de carne. Deus pode fazer de você uma nova criatura. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. E você ser, agora mesmo, alguém que vai ser recebido na família de Deus. vai ser herdeiro de Deus. Você vai fazer parte da família de Deus. Você vai ser selado com o Santo Espírito da promessa. Seu nome escrito no livro da vida. E você terá alegria e a segurança e a certeza da salvação. Essa decisão, ela tem duas características. Primeiro, ela é urgente. Adiar essa decisão, é uma insensatez. Porque eu não administro amanhã. Eu não sei nem se estarei vivo daqui a cinco minutos. Por isso a Bíblia diz assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E a segunda coisa, é que essa decisão é pessoal. Ela é intransferível. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, não podem tomar essa decisão por você. A porta do céu é estreita. O caminho para o céu é estreito. É preciso que você se arrependa. É preciso que você creia. E se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. É uma promessa dele. Asegurada por ele. Você pode, agora, nesta noite, apropriar-se deste tesouro, que dinheiro nenhum do mundo compra. o tesouro da sua salvação, da vida eterna. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Pastor Hernandes, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por nos abençoar com a palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. E que nós possamos aí, muitos anos, estar aqui com o Senhor recebendo. Será sempre um prazer. Para mim, é uma alegria quando chega essa data para vir para a Campina Grande e participar com vocês desta linda conferência. Muito obrigado. Você que está aqui nos acompanhando, você ouviu a mensagem do Evangelho. Se você ficou em dúvida, volta, escuta essa mensagem novamente. Vai lá no canal do YouTube, vai estar lá registrado para que você possa ouvir. Encaminhe essa mensagem para mais pessoas. O Evangelho está aí, à sua disposição. É algo que foi comprado na cruz. É gratuito. É algo que Cristo, Ele já pagou por você. Basta você crer no poder do Evangelho. Deus abençoe vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto